É incrível, sensual na medida, e para conseguir esse efeito tem que ser com fio verano. Se você não tiver fio verano, pode fazer com fio Clea, com fio One, com outro fio da sua preferência. Com uma atenção, por favor, toma cuidado na hora de você fazer os ajustes nessa peça. Se você quiser saber como que faz, quantidades e tudo mais, assiste o vídeo 1 aqui no canal sobre essa sainha. Lá eu falei a quantidade que leva para o vestido inteiro, para o conjunto inteiro, desculpa. Mas no final desse vídeo, daqui para o final do vídeo, eu vou falar para vocês quanto que leva apenas na saia, tá bom? Então, se prepara, assiste o vídeo lá, vê quanto material. Mas antes disso, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, chama todo mundo para o canal Coisas da Arte e faz antes o padrão de pontos, treina bastante. E aí, quando você for fazer a peça grande, não vai ter problema, tá bom? Então, bora lá para o vídeo fazer a nossa sainha. A gente vai começar com uma correntinha da largura do quadro da sua cliente. Eu optei por usar uma sobra de fio Cleia, que eu tenho em casa, nesse tom de azul jeans, que eu acho que vai ficar bem bonito. E estou usando agulha 0.9 para fazer o meu projetinho. Como essa linha aqui não tem elasticidade e qualquer outra que seja de algodão, 100% algodão, como é o caso da Cleia, da Camila, da Clara, da Anne, da Charme, da Queen, que é um fio novo que a Circo está lançando agora, eu aconselho que você faça a largura do quadril com uma certa folga e não faça nenhum ajuste descendo na altura do joelho, tá bom? Medida do quadril, comprimento e medida da cintura. Eu vou trabalhar a saia tubular até chegar aqui na altura do quadril. Do quadril para cima, para chegar na cintura, eu vou trabalhar ele em aberto, para que aqui atrás fique o lugar de fechar a nossa saia, tá bom? Então, eu já tentei um pouco o meu passo aqui e eu fiz aqui a correntinha da largura que eu precisava e eu vou fazer agora, junto com vocês, o meu padrão de pontos que vai na saia. Fiz a correntinha da largura do quadril da minha boneca ali, são 60 pontos com fio Clara, com fio Cleia e agulha 0.9 para fazer para uma Barbie, mas você pode fazer para qualquer pessoa, para qualquer tamanho, é só seguir o mesmo passo a passo. E, como aquele detalhe só vai na parte da frente, eu não preciso me preocupar com a parte das costas, a parte das costas inteira em ponto alto, tá bom? Fiz aqui, eu dividi a minha correntinha por dois, fiquei exatamente com a quantidade de pontos que eu precisava na parte das costas, para cobrir a parte das costas inteira. Eu vou laçar a minha agulha e vou contar um, dois, no terceiro eu vou fazer três vezinhos. Um ponto alto, deixa eu só organizar a posição da câmera, por favor. Eu vou fazer um ponto alto aqui, olha, no primeiro, que é o primeiro vezinho, uma, duas correntinhas, laço, outro ponto alto no mesmo lugar. Fiz o meu primeiro vezinho, uma, duas correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar, meu segundo vezinho, uma, duas correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar, meu terceiro vezinho. Fica dessa forma. Três vezinhos. Vou fazer uma, duas correntinhas, conto um, dois, na minha base, um ponto baixo. Aliás, eu não vou fazer correntinha aqui não, mas desculpa, pera. Não tem correntinha aqui não, calma, calma. Vou fazer um ponto baixo bem aqui. Um, dois, na terceira correntinha, um ponto baixo. Laço minha agulha, um, dois, na terceira correntinha. Vou fazer mais três vezinhos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, outro ponto alto. Duas correntinhas, meu terceiro ponto alto. Meu último vezinho tá aqui. Vou laçar a minha agulha, uma, duas, na minha terceira correntinha. Um, dois, na terceira correntinha. Eu vou começar aquele meu bloco de pontos altos, que vai ser a largura da minha frente, da frente da minha peça. Como que eu vou saber o comprimento que eu vou ter que fazer, quantos pontos que eu vou ter que fazer, daí, pra fazer a frente? Eu vou contar quantos correntinhas eu usei aqui, pra deixar exatamente a mesma montagem do outro lado. Eu vou contar. Deixei duas aqui, três aqui. Quatro aqui no meio, cinco aqui no meio de separação. Quatro mais cinco, nove. Dez, quando aqui, onze, doze. Eu tenho que deixar doze correntinhas aqui do outro lado. Vou contar as minhas duas correntinhas aqui do outro lado. Boto a marcação e faço no intervalo no meio, em ponto alto. Tá bom? Eu vou contar as minhas aqui, fazer o meu bloquinho de ponto alto, que é ponto alto, um ponto alto pra cada correntinha da base. E volto com vocês, pra gente reavivar como que faz isso aqui. Mas é muito fácil, dá pra vocês fazerem. Peraí que eu já... Fiz aqui todos os pontos altos que eu precisava fazer. E mais uma vez. Fiz uma, duas, na terceira eu vou fazer os meus vezinhos. Com três, um ponto alto, uma, duas correntinhas, outro ponto alto. E vou repetir igual eu fiz no começo. É bem simples de fazer. Minha agulha é muito fina pra minha linha. Então, gente, vocês vão ter que ter paciência, porque de vez em quando vai torcer o fio, vai partir fio. Eu vou ter que parar de gravar, usar o vídeo pra poder voltar. É bem chatinho, mas tem de outro jeito não, tá? Fiz os três aqui. Na terceira eu faço um ponto baixo. Laço minha agulha na da frente, eu repito os meus três vezinhos, como eu fiz no começo. Tá bom? Um. Vezinho. Todos os vezinhos são no mesmo ponto de base, pra que não fiquem dúvidas, tá bom? Dois. E o terceiro aqui. Finalizo minha carreira com um ponto baixíssimo, pegando aqui na minha terceira correntinha de baixo pra cima. Finalizando a carreira. Faço três correntinhas pra subir. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto de base das minhas costas. Até chegar aqui do outro lado. Você deve estar achando que ficou meio ababadado. Não vai ficar quando a gente virar com as próximas carreiras. Esse padrão, meninas, são exatamente três carreiras. Pra você ter o efeito desse padrão. Então, não se preocupem com relação a isso. Porque ele é bem... As outras carreiras vão fazer com que ele ajuste. Agora, eu posso começar de cima e ir pra baixo e ir afunilando aqui? Pode. Mas eu acho que não vai ficar. O efeito do ponto vai ficar diferente. Então, só repete isso aqui. Só... Eu acho que a peça foi criada de baixo pra cima. Se você mudar a posição do ponto trabalhando de cima pra baixo. Você vai ter um efeito diferente no ponto. É assim com o ponto leque. É assim com o ponto escama. É assim com qualquer padrão de pontos que você for fazer. Então, toma esse cuidado na hora que você estiver fazendo. E se você quiser achar que tá ficando muito ababadado. Tá muito largo. Você faz ponto folha aqui. Nessa parte aqui. E aqui do ponto alto. Tá bom? Que eu acho que é o que eu vou fazer pra poder dar uma ajustada um pouquinho mais na frente da minha saia. Só toma cuidado pra que esse ajuste que você for fazer em ponto folha aqui. Nos blocos de ponto alto. Eles não vão interferir na largura da sua peça. Tá bom? Porque a gente tá trabalhando com um fio que não tem elasticidade. Então, tem que ter esse cuidado. Ok? Eu vou fazer os meus aqui. E já volto pra mostrar pra vocês o próximo pedaço. Pra ajustar aqui, como eu falei pra vocês. Olha só. Tá faltando exatamente dois pontos pra chegar no meu Vzinho. Tá vendo? Faço metade do meu primeiro. Faço metade do segundo. Três alcinhas. Solto todas de uma vez. E agora a segunda carreira do meu desenho. Eu vou fazer um bloquinho aqui dentro de dois pontos altos. Assim. Faz até três, tá? Não faz solto com dois, não. Dois é porque a minha peça é muito pequena. E não vai caber. Tá bom? Faz três pontos aqui. Faz um, dois aqui também. Um. Dois aqui também. Desculpa. Um ponto baixo em cima daquele ponto baixo da carreira anterior. E volto um bloquinho com dois pontos altos pra cada ponto alto da minha... Vzinho de Vzinho. Pra cada Vzinho da minha frente. Tá bom? Nota que você já tá conseguindo estar com a peça um pouco mais tubular. Então, toma cuidado com os ajustes na hora de você fazer. Não faz mais do que dois pontos juntos pra fazer o ponto folha. Não faça um ponto folha com mais de dois pontos. Tá bom? No terceiro. Outro bloquinho. Assim. E agora a gente vem pra cá. Pra começar, eu faço metade do primeiro, laço, metade do segundo, solto, fico com três e sigo minha carreira. Quando tiver faltando dois pontos lá do outro lado, eu vou repetir igual eu fiz aqui. E aí, é bem simples, olha só. Eu falei pra vocês que eu ia ajustar. Mas faz o ponto folha de um lado e do outro, que vai ser bem mais... Vai ajustar mais fácil pra ficar. E vai sempre conferir se você tá com a largura do quadril, com a largura que você começou, com a largura que você precisa. Tá bom? Eu vou terminar a minha carreira e volto mostrando pra vocês a próxima etapa. Peraí que eu já... Com a segunda carreira terminada, a sua peça vai tá dessa forma. Vocês tão estranhando que não tá dando pra ver o desenho aqui, meninas? Porque eu tô fazendo com uma agulha mais fina do que o que é indicada pra esse fio. Mas eu não tenho... Se eu fizer com a agulha no ponto zero, ela vai ficar muito, muito mais folgada. Vai ficar muito maior. Não vai caber os dois desenhos. Não vai caber os dois... Os dois motivos aqui do lado. Tá bom? Mas você deve ir ajustando sempre aqui no meio, nesse bloco de ponto alto do meio, da frente. E aqui nas duas laterais das costas, pra que a peça fique sempre com a mesma medida. Lembra sempre de conferir se essa medida aqui é igual a daqui de baixo. Tá começando a chuvinha do meio-dia aqui, onde eu moro. Lembrando que eu moro no Ceará, tá? Então, aqui tem a chuvinha do meio-dia, época de inverno é assim mesmo. Vou fazer duas correntinhas pra subir, que é equivalente ao meu primeiro, metade do meu ponto. No ponto da frente, eu faço o meu ponto alto normalmente. E agora, eu tenho um ponto folha começando. Faço as minhas costas inteiras em ponto alto. E eu já volto com vocês com a próxima carreira. Peraí que eu já volto. Tá ficando assim. Eu tô achando que vai ficar bonita. Não sei se dá pra ver bem o desenho aqui, mas eu tô fazendo o meu melhor. Cheguei aqui no final do meu primeiro bloco de pontos altos da parte das costas. Venho no meu primeiro bloquinho, que é esse aqui. E eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fechar com um picô. No meu ponto baixo. No mesmo lado, eu fiz o ponto baixo. Vou vir no meu segundo. E aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. E aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Finalizo com um ponto baixo aqui. Fiz um picô gigante, basicamente. Vou vir no próximo. Vou fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo aqui dentro. Pra finalizar o meu picô. Faço um ponto baixo em cima do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Primeiro bloquinho lá. Repito. Picô uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo no meu primeiro. No meu segundo bloquinho, que é em cima do segundo vezinho. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Aí, quatro, cinco, seis correntinhas. Ponto baixo aqui. Fiz um picô gigante. No meu terceiro, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E faço o meu picô aqui. Laço minha agulha e sigo fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base. As minhas diminuições vão se restringir apenas às carreiras de blocos, tá bom? E, basicamente, é isso aqui, meninas. Deixa eu só conferir uma coisa que eu acho que aqui no meio eu fiz uma coisa errada. Pera aí. Vamos voltar aqui rapidinho, olha só. Entre o meu primeiro, no lugar daquele ponto baixo que eu disse que era o ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior. Lembra que a gente tem aquele primeiro grupo de três vezinhos e o segundo. Entre o primeiro e o segundo, eu vou fazer duas correntinhas de separação. No meu caso, como minha peça é muito pequena, eu só vou fazer uma. E vou fazer os picôs normalmente, tá? Porque na minha outra carreira, eu vou pegar aqui, em cima do meu picô. Tá bom? O meu ponto baixo, igualzinho eu fiz aqui no começo. Lembra que no começo eu fiz o ponto baixo, separando os dois vezinhos? E em cima eu também vou fazer. E vai ser nessa correntinha aqui do meio que eu fiz. Ok? E vou repetir. Na minha próxima carreira, que é depois dessa, eu vou repetir a minha primeira carreira aqui dos três vezinhos. Nessa alça, eu vou ignorar o meu primeiro picô. Vou fazer ponto alto até aqui, ignoro esse picô. E dentro dessa alça grande, desse vezinho maior, desse picô gigante que eu fiz aqui, eu vou repetir os meus três vezinhos aqui dentro, o ponto baixo nessa correntinha que eu deixei, ignoro o meu outro picô. E vou seguir. Eu vou terminar essa carreira e volto mostrando como que faz a próxima. Pera aí que eu já volto. Olha só. Fiz aqui a parte que é referente às minhas costas. E agora eu vou fazer o que eu falei pra vocês. Eu vou ignorar esse meu primeiro picô. Vou vir naquele gigantão lá que eu fiz. Um ponto alto, uma, duas correntinhas. Outro ponto alto. Tô prendendo dentro, tá? Eu não tô laçando. Duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Outro ponto alto. Naquele espaço de duas correntinhas que eu deixei, ignoro o meu outro picô que eu tenho na frente aqui. Naquele espaço de correntinhas que eu deixei, eu faço um ponto baixo. Laço minha agulha. Pulo meu picô que eu tinha aqui no meio. Naquele picô grandão que eu fiz lá com seis correntinhas, eu faço mais um grupo de três leques. Um, dois correntinhas. Eu não tô prendendo em nenhuma correntinha específica. Eu tô laçando dentro da alcinha, tá bom? Então, dois pontos altos equivalem a outro picô, outro leque, outro vezinho. O terceiro aqui. Laço minha agulha. E venho pra cá. E a partir daqui eu vou repetir todas as outras duas carreiras. A carreira de bloquinho, a carreira de picô. A carreira de bloquinho, a carreira de picô. Nota como a peça já ajustou com essa carreira, olha. Ela tava bem mais larga, mas ela vai ajustando. Ao passar, ao passo que você vai fazendo, ela vai se ajustando. E apenas nas carreiras de bloco é que eu vou fazer a minha diminuição aqui na frente. Pra manter a minha peça. Pra dar aquele efeito aí bonito. Nas costas eu não aconselho que você faça muito diminuição. Senão você vai ter uma diminuição muito grande. A sua peça pode ou afunilar demais ou você mostrar o que você não quer. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o primeiro vídeo da saia. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que faz aquela tirinha que vai na cintura. E aí sim vocês vão entender melhor. Talvez fique mais bem explicado como que faz isso aqui. E por último a montagem da cintura. Porque aquela palinha que você tem com esse mesmo padrão de pouso que vai aqui na lateral. É feito de fora e apregado aqui na cintura da saia. E em cima dela que é feito aquele bloco. Aquela palinha de ponto alto. Tá bom? Eu vou parar esse vídeo por aqui porque já tá bem longo. E eu sei que vocês não gostam muito de vídeo longo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações. Clica no sininho aqui embaixo na frente da palavra inscrever-se. Isso vai fazer com que você não perca esse e todos os outros vídeos que eu tenho aqui programado aqui pro canal. Então muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus. E esse vídeo eu tô dedicando a minhas amigas que eu amo muito aqui. Que me mandam sempre pedido. Beijo grande a todos vocês que são inscritos no canal. Todos vocês que me mandam pedidos. É pra vocês e por vocês. Quem quiser que eu faça essa saia em tamanho natural. Pra me ajudar mais rápido. Vai contribuir lá com a vaquinha do canal que vai me ajudar bastante. Eu vou deixar o link pra vaquinha do canal aqui embaixo no primeiro comentário. Tá bom? Então você doa a partir de 15 reais o valor que você quiser. Que vai ajudar muito o canal. Beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.